E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de fazermos a proclamação do Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, pragas, invejas, maldições de ontem, de hoje e de sempre, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo João capítulo 16 versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Estas são palavras da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus fala agora, de uma forma um pouco mais direta, ainda usando algumas metáforas, sempre como se estivesse falando de um tribunal, de um julgamento, a respeito do Espírito Santo. Dizendo que é importante que ele vá para o Pai, para poder enviar o Espírito Santo. Nós não entendemos, meu irmão, minha irmã, o mistério desta palavra. Por que Jesus precisou ir para que o Espírito Santo pudesse vir? Mas, de fato, o Espírito Santo é necessário, foi necessário e sempre será necessário na vida de todo aquele que quer seguir Jesus Cristo. Ele é o nosso condutor, é a nossa força, é o nosso discernimento, a sabedoria, que nos ajuda a andar pelo caminho, pelo caminho de Jesus, que nos leva até o Pai. Nós sabemos, não tem outro jeito, é através de Jesus. Mas eu gostaria de colocar em evidência uma palavra que Jesus fala aqui, que ele diz essa parte a respeito das três coisas que o Espírito Santo vem fazer em nós, que ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Mas olha só quando ele diz a respeito do pecado, porque não creram em mim, porque não acreditaram em mim. Desde aquela época dos judeus que fizeram de tudo para não acreditar em Jesus, mesmo diante dos sinais, dos milagres mais explícitos, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Os próprios judeus que estiveram lá, que viram, quiseram, inclusive, matar o Lázaro, porque Jesus o havia ressuscitado. Algo muito contundente, que não tinha como negar que aquele era um homem de Deus, um grande homem de Deus, no mínimo. E Jesus deixou muitas obras mostrando que ele era, de fato, o Messias. E mesmo assim, arrumaram artifícios justificativas para não acreditar em Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu sinto em dizer isso, mas isso acontece hoje ainda. Nós todos, eu digo nós todos, me coloco envolvido nisso, nós todos criamos justificativas para relativizar a doutrina, o ensinamento, a fé em Jesus Cristo. E dizer que isso não é bem assim, que isso não é bem daquele outro jeito, sabe por quê? Porque se nós acreditarmos de verdade em Jesus, se nós acreditarmos e crermos que ele, de fato, é o Filho de Deus, é o Deus vivo, feito homem, o Verbo encarnado que andou no meio de nós e que trouxe todo esse ensinamento, nós vamos ter que mudar de vida. Nós seremos obrigados a viver de uma forma diferente. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós não queremos isso. Então, meu irmão, minha irmã, nos abramos ao Espírito Santo. Não tem outro jeito. Vamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Vamos deixar que ele nos convença disso, principalmente do pecado. Do pecado de não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Do pecado de não acreditar que Jesus é o nosso Salvador. De que a doutrina que Jesus nos trouxe é a que nos leva à vida eterna, a verdadeira felicidade que nos leva até o Pai. Nós precisamos abrir o nosso coração. Estamos num período agora de preparação para isso. Liturgicamente dizendo, é um período que é bom para isso. É um tempo favorável à preparação para que o Espírito Santo venha e conduza a nossa vida. Oração do perfume de Maria. Oremos. Oração do perfume de Maria. Nesta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição. Por que até agora não consegue perdoar uma justiça? Por que até agora não consegue perdoar um passado? Por que até agora não consegue perdoar uma mentira? Por que até agora não consegue perdoar uma violência? Por que até agora não consegue perdoar uma pessoa? Por que até agora não consegue perdoar nem a si mesmo? Por que até agora, ó Pai, este coração dolorido, endurecido, não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, ó Pai, esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, desterrando mal, invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.